Quando eu te pergunto quais são os melhores faroestes de todos os tempos, que filmes te vem a cabeça? Por um punhado de dólares? Três homens em conflito? Jungle? Todos esses filmes são considerados clássicos do gênero cinematográfico mais tradicional dos Estados Unidos. Só que, peraí, esses não são faroestes americanos. Pois é, eles pertencem ao subgênero conhecido como faroeste e espaguete. Filmes sobre cowboys, xerifes e bandidos nos Estados Unidos. Só que, de americana, a produção não tinha quase nada. Diretores, roteiristas e atores eram majoritariamente italianos. Apenas alguns astros eram importados dos Estados Unidos, como foi o caso de Clint Eastwood. Mas como foi que esse gênero cinematográfico tipicamente americano se tornou também o gênero mais popular da Itália por mais de uma década? É isso que a gente vai explorar hoje. Por mais que os faroestes italianos mais famosos tenham sido feitos nas décadas de 60 e 70, a verdade é que o fascínio da Europa com o faroeste já havia nascido bem antes. Já nas primeiras décadas do século XX, surgiram obras desse gênero no velho continente. Infelizmente, a gente não consegue encontrar na internet registros em imagem desses filmes, mas sabe-se que eles foram feitos. Por exemplo, na Alemanha, o futuro astro dos filmes hollywoodianos de terror, Bella Lugosi, atuou em alguns faroestes completando nativos americanos. Já na Itália, eram feitos filmes contando as aventuras de Bill Wilde Hickok, uma figura real e famosa da história do velho oeste americano. E também na Itália, o diretor Roberto Roberti dirigiu uma mistura de terror e faroeste, chamada A Vampira Indiana. E olha que legal, Roberto Roberti, que na verdade se chamava Vincenzo Leone, era pai de um menino que viria a se tornar o diretor mais aclamado do faroeste espaguete décadas depois, Sérgio Leone. Mas calma, do Sérgio Leone a gente vai falar melhor daqui a pouquinho. Os anos foram passando, e então a Itália entrou no período de regime fascista de Benito Mussolini. Graças às políticas culturais da ditadura, a importação de filmes americanos da década de 30 foi proibida. Depois, em 1945, veio o fim da Segunda Guerra Mundial. A ditadura fascista acabou, e com ela foi embora o embargo aos filmes dos Estados Unidos. Então, de repente, a Itália foi inundada com o equivalente a 10 anos de filmes americanos que antes estavam proibidos de chegar no país. E uma enorme parte desses filmes eram faroestes. Então, os jovens que cresceram nesse período pós-segunda guerra viram vários filmes de velho oeste. Entre esses jovens, tava aquele rapaz que citei agora há pouco, Sérgio Leone, que seguiu os passos do pai e se tornou cineasta. Certo dia, Leone assistiu ao clássico Yojimbo, do célebre diretor japonês Akira Kurosawa. Ele ficou encantado com a obra e teve uma ideia. E se ele fizesse uma releitura da história de Yojimbo, mas ambientado no velho oeste? A princípio, a ideia pareceu um pouco absurda pros colegas dele. Como assim um faroeste feito na Itália? Mas Leone tava confiante de que ele daria conta. Ele tinha um vasto conhecimento de faroeste após crescer vendo vários filmes desse gênero. E achava que poderia criar algo que fosse diferente dos filmes americanos. Então, a produção foi adiante. Eles contrataram um jovem ator não muito conhecido dos Estados Unidos, Clint Eastwood, e rodaram por um punhado de dólares com um orçamento baixo em sete semanas. O filme estreou nos cinemas em 1964 e foi um sucesso estrondoso na Itália e no restante da Europa. E é claro que as outras produtoras quiseram entrar na onda. Assim, não demorou pra surgirem novas produções italianas situadas no velho oeste. O negócio se provou rentável com um público ávido por esses novos filmes, e assim nasceu a era do faroeste espaguete. No início, a maioria desses filmes eram uma imitação de por um punhado de dólares. Mas com o passar do tempo, foram surgindo obras que conseguiram se diferenciar no meio de tantos faroestes italianos e ganhar reconhecimento como filmes de qualidade. Entre eles estão, é claro, os outros faroestes de Leone, como Por Uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito, além das obras de Sérgio Corbucci, como Django, Minnesota Clay e O Vingador Silencioso. E é claro que o curioso faroeste à italiana acabou chegando também no berço do gênero, os Estados Unidos. Em um primeiro momento, é provável que os americanos possam ter estranhado a ideia de ver faroestes feitos completamente na Europa, com equipes majoritariamente italianas. Até porque esses filmes tinham um estilo completamente diferente das tradicionais produções americanas. O faroeste espaguete não estava interessado em contar histórias inspiradas no grande mito de fundação dos Estados Unidos. Aquele com um discurso de uma conquista gloriosa do oeste e do triunfo do homem branco sobre os supostamente malignos nativos americanos. Nada disso. O faroeste espaguete abandonou essa mitologia e falou sobre anti-heróis, sobre personagens moralmente dúbios, que lutavam contra bandidos, mas que também não seguiam lá todas as regras. Mas essas diferenças de estilo entre o faroeste espaguete e o faroeste americano acabou funcionando muito bem, e logo os filmes de diretores como Leone e Corbucci foram abraçados pelos americanos como grandes obras do gênero. Os anos foram passando, e na segunda metade da década de 70, o faroeste espaguete já era um gênero desgastado na Itália. O interesse do público foi decaindo após centenas de filmes tão parecidos entre si, e assim começou o fim da era do faroeste espaguete. Foram mais de 10 anos impressionantes, com inúmeros filmes que fizeram a carreira de grandes cineastas, de atores como Clint Eastwood, Franco Nero e Terence Hill, e de compositores lendários como Ennio Morricone. Ou seja, após tantos filmes de grande qualidade que marcaram a história do cinema, ficou claro que não é apenas na terra do tio Sam que se faz um bom e velho oeste. Então é isso! Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. O que vocês acharam de explorar a origem do faroeste espaguete? E tem algum filme desse subgênero que é o seu preferido? Fique à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. A propósito, se você curtiu o tema do episódio de hoje, eu sugiro fortemente que você assista a um dos nossos primeiros episódios, que a gente lançou lá no início do ano, sobre como o Ennio Morricone revolucionou a música de faroeste no cinema. Esse é provavelmente um dos nossos episódios que eu mais gosto, é um dos meus preferidos, e eu ia ficar muito feliz se você conferisse ele. Para dar uma olhada, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então clicar no link que está aparecendo aqui em cima no topo da tela. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entreplanos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho e se inscrever que está aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.